Tem música que é considerada um lixo, mas tem também lixo que é transformado em música. Um batuque único que vende latas, tonéis e panelas que impressiona pela originalidade de suas performances. Bati com Lata, um grupo que transforma lixo em arte. É sucata em forma de arte. É música sustentável. Semana do Meio Ambiente de Oferecimento. Conta Cidadã Energiza. Lixo reciclado por uma cidade mais limpa. Motiva. Fazer cidadania é também respeitar o meio ambiente. Rede Compras. Com você, ajudando a preservar o meio ambiente. E Armazém Paraíba. Fiado só no Armazém Paraíba.